Isso aí! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! Todos vocês, o meu grande abraço! Aquele que tem a mesma fé que eu, sinta abraçado e abraçada, e eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo, que é em quem eu creio, Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Criador, Jesus Cristo, seu único Filho, e o Espírito Santo que está em mim e está em você. Nos acompanhe! Seja muito bem-vinda a Roflix, a live da Rô, da Academia Novo Vencedor. Academiavencedor.com, site mestredoeuinterior.com, também o site. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. Também tem o Academia Novo Vencedor lá no YouTube, o canal, onde ficam armazenados todos os vídeos que eu faço as lives e os vídeos eu posto lá pra você. Tá bom? Lembrando que também lá nos vídeos do YouTube, na descrição dos vídeos, tem o link de cada louvor que eu coloco aqui. Tá bom? Então, é o seguinte, sem perca de tempo, vamos fazer uma oração hoje. Eu vou interceder por quem está doente, tá bom? Não tem problema orar pra várias coisas, não tem problema. Se você tiver foco, se você quiser uma única coisa, ore pra essa única coisa. Se você quiser orar por mais coisas, fique à vontade, tá bom? Então, quero interceder por você hoje, em nome do Senhor Jesus, por nossa família, por todos da família, pela minha família, pela sua família. E com o bom e suave que os irmãos vivam, não, então é pela nossa família, né? Na verdade, Jesus foi confrontado, na verdade, foi questionado. Ó, sua família, sua mãe, seus irmãos estão ali fora. Minha família? Minha família estão aqui. Então, estão todos aqui. Tá bom? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai eterno, perdoa as minhas falhas, meus erros, minhas transgressões, tudo aquilo que eu fiz no passado, perdoe, Pai, a cada dia. Senhor, seja feita a sua vontade sobre a minha vida, a vida dessa pessoa que está aqui, do outro lado, me ouvindo. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, apenas a minha intercessão, como o Jó fez lá no capítulo 42 de Jó, Pai. Ele intercedeu pelos amigos, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou orando e intercedendo pelos meus irmãos e amigos aqui presentes. Pai, o Senhor conhece o meu corpo físico, conhece a minha mente, minhas emoções, o meu emocional, o sentimental, o meu mental. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece as minhas palavras, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, conhece o meu agir, o que eu pratico. O Senhor me conhece por dentro e por fora, e eu certamente conheço essa pessoa que está no outro lado ouvindo. Nesse momento de fé, Senhor, não é no tanto falar que o Senhor vai nos ouvir. Eu sei. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e para tudo sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, dor de cabeça, Senhor. Dor, Senhor, meu Deus, fadiga mental, Senhor, depressão, ansiedade, estresse, Senhor. Seja repreendido e queimado toda e qualquer doença física, Senhor, emocional, Senhor, meu Deus. Não importa o que estejam passando, Senhor. Aflições, sofrimentos, angústia, mágoa, ira, revolta que caia por terra nesse momento. Qualquer tipo de dor no sangue, nas entranhas, nos membros, nos órgãos. Pai querido, em cada célula do corpo, Pai, até o que eu não falei, Pai, nos cinco sentidos, queima agora todo e qualquer mal, todo e qualquer laço e embaraço do inimigo, Pai. Tudo aquilo que foi feito em peças de roupas, retratos, alimentos, seja queimado e repreendido em nome do Senhor Jesus, porque eu não sou. Não sou nada, Pai, mas Tu pode, Tu és tudo nesse momento, Pai. E eu tenho por certo que o Senhor vai tocar no topo da cabeça, a planta dos pés, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nessa pessoa que levantou a mão agora, nessa pessoa que colocou a mão no peito, Senhor, meu Deus. Eu tenho por certo que o Senhor está tocando, o Senhor está agindo, queimando com as brasas vivas que vêm do Teu altar, Pai. Queimando até virar cinza. E as cinzas são diluídas pelas águas da fonte de água viva que vêm, Senhor, meu Deus, de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu entrego a vitória para cada uma das pessoas que ouvirem, para cada uma das pessoas que essa mensagem chegar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, leva a vitória, Pai. Não importa a causa, causa na justiça, não importa, Senhor, meu Deus, doenças, não importa o que esteja acontecendo, aflição, desavença familiar. Não importa se foi traído ou traída, Pai. Limpa a mente, limpa o coração e age em favor dessa pessoa. Seja feita a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te cumprimento, sinta o meu abraço. Minha amada irmã e meu amado irmão, benção do Senhor, né? Deixa o teu comentário aqui para eu saber quem você é, de onde você é, que no teu lar, na tua casa, na tua cidade, no teu bairro, na tua rua. O mover especial, extraordinário do Senhor chega até você, Dona Jussara. Um grande abraço, benção. Amo muito vocês, em Cristo Jesus, sabe que, nossa, amo muito essa família. E tem um louvor, que toda live que eu faço tem uma oração inicial e tem um louvor. Depois eu trago o ensinamento. Que para isso que existem essas lives que eu faço, né? No final tem que ter um porquê, o que a gente aprende, o que a gente vai fazer de diferente, no que eu posso usar, né? E o louvor chama-se o maior vilão sou eu. Porque o maior vilão na nossa vida somos nós mesmos. Não é aquela pessoa que nos prejudicou. Porque para ela nos prejudicar, nós demos, talvez, uma pontinha de uma oportunidade para ela nos assolar. Então, o grande vilão, o maior vilão das nossas vidas somos nós. E eu peguei o refrão desse louvor. Lembrando que essa live fica gravada como vídeo lá no YouTube, no canal Academia Novo Vencedor, no YouTube, tá bom? Aproveita e se inscreve lá, beleza? E o louvor é assim. Na vida real, o maior vilão sou eu. Esse é o refrão, tá? Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ó, a dona Jussara escreveu, você sabe que mora no nosso coração. Ô, amém, glória. Vocês também. Nossa, é muitos anos que a gente se conhece. Ô, bênção, né? Morava na casa dela, inquilina dela, né? Se não pagasse agora ela já podia tacar a chulatada em linha. Graças a Deus tudo deu certo. Então, né? A gente sempre tem que deixar as portas abertas para se um dia precisar voltar, ter a porta aberta. Né? Na verdade? Sinta o meu abraço de bênção. Amo muito vocês. E a live de hoje é... Como se libertar das marcas deixadas pelo passado de dor e de tristeza? Olha que é forte, né? É forte. Bom, existem causas, né? Ó, eu vou falar aqui onde eu moro. Vou citar um exemplo aqui e você vai entender lá no final por que eu vou citar essa situação. Você não conhece minha residência, mas vou te descrever. Tem uma casa normal na frente e uma enorme calçada de concreto nos fundos que dá acesso a uma edícula, que é onde é o meu escritório, tá bom? Só pra você entender. Na lateral direita, ou seja, no meu lado direito, tem um terreno e nos fundos da casa tem mais dois. Então, são três terrenos enormes, sem nenhum morador, apenas mato, tem algumas flores, algumas coisas. E acontece um fenômeno muito interessante e especial aqui em casa. Volte e meia, eu tô aqui na edícula, que é a edícula, né? Tem um... Dá acesso a mais um outro cômodo junto com a edícula, né? Mas só pra você entender, tem a churrasqueira, tudo certinho, mas ficam separados. E no pátio, entre a edícula e a casa, tem um pátio todo imaterial. E os pássaros que vão nesses terrenos vazios, eles vão lá, pegam sementes de mamona e, de vez em quando, estão passando em cima e derrubam no pátio a semente. Veja bem, é bem... Eles estão levando a semente pra semear, na verdade pra comer depois, né? Porque pássaro come semente, mas eles derrubam no meio do caminho. No meio do caminho tem o terreno, cai ali e ali fica, sabe? Até foi colocada a sementinha em cima do muro, depois eles vêm em cima do muro e pegam a sementinha e vão comer. Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. Eu quero que você aprenda a olhar além. Como eu vejo, eu quero tentar que você também veja um pouquinho mais além, tá bom? Você entendeu uma mecânica. Isso é um processo natural, esse mover de sementes é natural. As plantas produzem a semente, ou vem abelha, ou vem borboleta, ou vem o pássaro e leva a semente de um lado pra outro, certo? Então, isso é um processo natural. Problemas existem, são naturais e que vêm de acordo com nossas escolhas. Então, sinta-se abraçado você que chegou aí, ó. Deixa o teu pitaco. Você tá concordando comigo? Então, quando eu resolvi fazer essa live, como se libertar das marcas deixadas pelo passado de dor e tristeza, significa que lá atrás, pra ter uma dor, pra ter uma tristeza, houve uma escolha de algo. Você foi responsável por escolher alguma coisa que gerou essa tristeza, essa impossibilidade, essa frustração e essa dor, tá? Então, deixa bem claro que o efeito... Você pode me perguntar assim, o que acontece se não me libertar da prisão das marcas deixadas pelo passado de dor extrema vivido? O que acontece se não abandonar? Se você não tiver essa clareza, essa visão, o que pode acontecer? Bom, vai continuar preso a si mesmo, pensando que são os outros que estão te prendendo. Se você não se liberta, o único preso, o maior preso é você, porque a outra pessoa, ela está vivendo o normal. Se você não se libertar, se você não falar assim, ó, peraí, eu preciso me libertar. Ou, peraí, eu estou com o meu negativo aflorado. Se você não se libertar, só você está preso. Porque se você olhar lá fora, de repente, aquela pessoa que te apresionou por uma sensação, uma ofensa, uma mágoa, uma ira, uma raiva, ela continua vivendo. Então, olha, presta bem atenção. Quanto mais negativo você estiver, mais negativo você vai continuar a estar. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Se eu estou triste, mais tristeza eu puxo pra mim. Se eu estiver feliz, mais felicidade eu puxo pra mim. Isso é uma lei natural, lei da compensação. Lei natural, tá bom? E pode piorar a situação? Claro que pode. Quanto mais eu estiver no negativo, mais eu vou atrair o negativo, tá bom? Então, provérbios 29 e 25 prova o que eu falei agora. Provérbios 29 e 25 diz assim. O receio do homem, o medo do homem, o receio do homem armará laços, que o medo arma laços. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Você tem que ter uma confiança extrema no Senhor. Porque ele nunca vai te desapontar. É o único benção. Você pode desapontar com pai, desapontar com mãe, desapontar com esposo, com esposa, com irmão, com irmã, com filhos. Enfim, com amigos, você pode se desapontar. Deus, ele não vai te abandonar. Tanto é que na palavra dele diz, pode uma mãe abandonar um filho, mas todavia eu não me apartarei de ti, não me separarei de ti. Então, isso é uma promessa de Deus, tá? Isso é uma promessa de Deus. E a solução, Rô? Que solução você me dá pra tudo isso? Bom, primeiro ponto é saber perdoar a si mesmo e aos outros. Ah, mas é uma ofensa muito grande, eu não consigo perdoar. Primeiro ponto é a mente. Você é quem controla o que você vai pensar. Não, Rô, eu... Quando eu vejo, eu já tô pensando em várias coisas, vem involuntariamente. Isso aí é normal mesmo, porque de tanto que a gente tem um computador na mente, né? A gente vai acumulando, vai acumulando daqui, vai acumulando ali. E aí, de repente, vem os fluxos de pensamentos. Mas você pode alterar. Graças a Deus, isso chama neuroplasticidade. Que é onde você pode escolher o que você vai ler, o que você vai ouvir, o que você vai falar. Você tem o poder de decisão de não falar quando deveria falar, ou não falar quando também não quer falar. Fica a teu critério. Sabe assim, ó, ó, existe o ladrão, né? Foi sentenciado, tá lá de frente com o juiz. O poder de falar ou não é dele, tá nele. E aí o juiz fala, quer se defender, quer falar alguma coisa sobre esse caso? Tem muitos que se calam, preferem não falar para não ser escravos do que vai falar. Mesmo que ele tivesse o poder de se defender naquele momento diante do juiz, ele prefere se calar, porque ele não se tornou refém, não se defendeu, não falou nada e também não se acusou. Os outros é que estão acusando ele. Entendeu? Então tem muitos presos que são libertos porque se calaram naquele momento, não falaram. Então, muitas das vezes, a fronta vem e se você se calar, vai voltar para a pessoa, porque se um não quer, dois não briga, né? Não é verdade? E a solução também está assim, ó. Presta atenção. Mateus 22, 37 e 39 diz assim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo, eu não vou perdoar ninguém. Se eu não tiver amor dentro de mim, não vou aprender a perdoar. Só porque existe a razão e a emoção. Tem pessoas que são mais razão, entenda. E tem pessoas que são mais emoção. Eu sou muito chorona. Qualquer coisa me abala, qualquer coisa me entristece. Mas eu tenho a resiliência muito aflorada em mim, que eu posso estar, de repente, chorando de manhã e, de repente, eu mudo o fluxo, saio, dou uma volta e mudo o meu estado emocional. É uma característica, porque como eu sempre fui vendedora, né? Trabalhei em empresas e visitava cliente, eu poderia estar bufando. Vamos por ir a cobrar um cheque sem fundo, né? Porque nas empresas que eu trabalhei, se eu pegasse cheque sem fundo, quem pagava era o vendedor, né? Então, eu vendia para o cliente. Eu é que estava sendo a valida do cliente. Se voltasse o cheque, a empresa não tinha problema nenhum. Então, assim, daí ficava a bomba na minha mão. A bomba relógio ficava na minha mão. O cheque sem fundo ficava na minha mão. Eu tinha que receber antes do prazo de vir o meu pagamento. Senão, era descontado o meu pagamento. Se bem que, pela lei, não é assim. Mas a gente sempre foi muito certo, correto e eu sempre recebia. Eu ficava no encalço do cliente. Mas eu tinha vez que eu saía chorando daquele cliente. Olha, amargurada, porque daí o cliente não tinha. Falava que não ia pagar, que não sei o que. Já tinha vendido tudo, os produtos, né? Então, eu chorava muito. Só que no próximo cliente, eu não podia ir com o mesmo estado que eu estava naquele. Então, daí eu parava a moto, que geralmente eu trabalhava de moto, né? Teve uma boa parte da minha vida de vendedora que eu trabalhei de moto. Então, eu parava a moto, chorava as pitangas. Daí ia para um parque, parava, checava as lágrimas. Ouvia uma música, né? Lógico, do mundo, porque, né? Até lá. Mas, enfim. Eu quero dizer para você que a gente precisa se recompor. E você vai acabar entendendo a live de hoje. Marcos também, Marcos 12, versículo 13. 30 e 31, diz assim. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, e de toda tua alma, e de todo teu entendimento na mente, tá? E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento que Deus está dando. Certo? No Novo Testamento fala. Marcos. Aqui é em Marcos. E continuando. E o segundo, semelhante a este, porque um é amar a Deus. O outro, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior. Olha isso. Não há outro mandamento maior que esses dois. Então, se nós amamos a palavra de Deus, se nós amamos a Deus, a Jesus Cristo, reconhecemos Ele como o Filho de Deus, aqui está a prova de que nós devemos amar. E, mais pra frente, diz até assim, o que farás demais se amar só quem vos ama, ame também quem não te ama. É mais difícil ainda, né? Amar quem nos odeia é difícil, né? E tem uma outra passagem que diz assim, no amor não há temor, não há medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. O que tem medo não é perfeito em amor. Se encha de amor, bênção. Você vai perder todo o medo. Rô, eu não sei como faz pra amar. Como é que faz pra se encher de amor? Fala a palavra, eu te amo, pra você, olhando no esbelho. E fale pra aquelas pessoas próximas. Rô, não tenho coragem. Eu nunca falei nem pra minha neta, nem pro meu neto, nem pros meus filhos, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Eu não falo, eu não sei falar, eu não consigo. É difícil. O amor cura. O amor transforma. O amor liberta. O amor é libertador de coisas do passado. Traumas do passado. Você não tem culpa de você não falar que não ama. Sabe por quê? Porque você não ouviu, você ouviu pouco. Só que você é responsável por mudar de hoje em diante. Sabe? É algo maior que eu tô trazendo pra você. O que eu quero deixar claro, né? Que todo o conteúdo que eu trago em todas as lives é sobre transformação pessoal. Que cada live que você assiste, cada passo que você dá, é uma transformação que você gera na tua mente. Você tá expandindo. Romanos 12, 2 diz pra nós expandir a mente, o entendimento. Sabe? E é isso que você tem que aprender hoje. É fixar em sua mente. Sabe? E aqui tá. Agora vou te dar um resuminho do que nós fizemos hoje. E que vai te levar a tua transformação, a uma nova visão, uma nova clareza. E a expansão da sua mente e também o seu novo crescimento. Por quê? Porque o que eu trago aqui, bênção, quero te dizer que eu trago aqui maneiras de se curar no interior, tá? Porque antes de você ser uma empresária, um empresário, antes de você ser talvez um pastor, um padre, antes de você ser uma mãe, um pai, antes de ser um irmão, uma irmã, você é um ser humano, tá? E aí, como curar tudo isso? Bom, eu tô oferecendo pra você talvez um método muito simples pra você fazer, praticar. Mas é eficaz pra reconectar o teu cérebro. O teu cérebro vai se reconectar entre emoções negativas e positivas. Como assim? Associadas. Elas estão associadas a traumas do passado positivo, mas podem estar associadas, se você fizer o lado positivo, ações que beneficiam com saúde e bem-estar. Sabe por quê? Quanto mais negativo, mais doença e aflições. Quanto mais positivo o bem-estar, segurança, tudo que está relacionado à saúde, vem da pessoa praticar o positivo. Praticar a harmonia, o equilíbrio. Você não consegue estar em equilíbrio e harmonia se você estiver oscilando mais no negativo, reclamando, murmurando e tudo usando por acima, né? Tá? E a primeira dica, hoje eu vou te dar quatro dicas, tá? Pra você memorizar, fixar na tua mente. A primeira é, tenha experiências positivas na sua mente, tá? Pratique a positividade na sua mente. Nessa etapa, nós vamos sempre notar experiências positivas, que já estão presentes na tua consciência. Tente lembrar de momentos maravilhosos em família, momentos maravilhosos no teu trabalho, momentos maravilhosos no teu lar, uma viagem importante. Tente reconstruir momentos positivos, tá? Procure sintonizar uma experiência em que se sente seguro e apoiado. E trazer à mente experiências de proteção e segurança, que você se sinta seguro. Ocorre que quando você tem medo, um é o medo, o outro é insegurança, dúvida. Entendeu? Que daí vai, negativismo, insegurança, medo, dúvida, pavor, é tudo o que é negativo. Mas se você estiver seguro, confiante, confiando em si mesmo, confiando em Deus, que tudo posso naquele que me fortalece. Repita, maior é Deus, que está em mim, comigo e através de mim. Em mim é dentro, tá? Comigo é do meu lado e através é em todas as direções comigo. Maior é Deus, que está em você, tá bom? Dois, dica dois hoje, ó. Enriqueça as suas experiências. Analise isto, passamos minutos, horas e dias ruminando sobre experiências negativas. Que nos marcam profundamente, perdendo o foco do positivo para continuar nesse estado mental e não avançar continuamente. Reserve tempo para aprofundar e meditar em experiências positivas diárias. Se você está pensando negativo, reclamando, murmurando, tenta... Ah, o que foi positivo ontem? Ah, eu fiz isso, isso, isso. E sai daquele lugar. Primeiro, mentalidade. Segundo, ambiente. Terceiro, pessoas, tá? Seguinte, se você estiver oscilando no negativo, sai de onde você estiver. Pode dar três passos, já não vai ser mais o mesmo estado. Se puder, mude o ambiente. Mas, ó, se tu está na sala, sai lá para fora. É totalmente contrário. Para você mudar o teu... A tua frequência, a tua harmonia, o teu vibracional, tá bom? Não é religião. Não é religião. Não estou te ensinando nada. Eu estou te ensinando e te inspirando com coisas que eu faço e que já fiz e que mudei muito a minha vida. Para melhor. Outra coisa. Ó. Não é. Não é. Quem está certo ou errado. É o que é certo, praticamos. E o que é errado, abandonamos. Ponto. Simples assim. Não discuta se você está certo, se a pessoa está errada. Não discuta. O que é o certo, pratique. Ponto. E o que é errado, abandonem. A Jussara. Ó. A dona Jussara. Minha amiga Marli está vendo comigo. Manda dizer que é para ela que você está falando. Olha aí. Ó Marli, sinta o meu abraço, bênção. Deus abençoe você, a tua família, sabe? Deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor. Marcos 4, 15. Devias dizer, se o Senhor quiser e eu viver, quero isto ou aquilo. Sinta o meu abraço, tá bom? Continua aí. Já estamos acabando, tá? Terceira dica de ouro. Não esqueça, ó. Reserve tempo para aprofundar e meditar em experiências positivas diárias. Para sair do negativo. Reserve um tempinho. Vai lá e medita. Jesus meditava, bênção. Ele subia no monte para orar e meditar ao Pai. E não pensa que ele não passou aflição, porque ele até no último minuto ele falou. Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, se for sua vontade, eis-me aqui. E nós, meros mortais, não podemos passar por aflições, será? Claro que podemos. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Vamos para a terceira regra de ouro da dica de hoje. Absorva como uma esponja o positivo, bênção. Ocorre que a gente absorve o negativo como uma esponja. Ao contrário, a gente se satura do negativo e não tem lugar para o positivo, né? Mas aqui vem a cereja do bolo. Aqui sinta suas células serem inundadas. Ou seja, sinta isso afundar em você. E se tornar parte de sua mente, pensamento e todas as partes do seu eu, do seu ser. Mergulhe fundo e saia do estado negativo. Mergulhe fundo no positivo. Como o Rô? Uma oração. Louvores. Ou uma música que você gosta muito. Eu amo música clássica. Mas mais piano, toque de violino. Amo. Saxofone. Amo. Não gosto de bateria. Não sou muito chegada em guitarra. Gosto muito de som de viola. Daquelas violas caipiras lá no Mato Grossão, sabe? Eu gosto muito de instrumentos musicais. Mais do que música. Mas louvores que não sejam tristes, que te elevem teu espírito. Músicas. Sim. Por que não, né? O louvor libertava a harpa. Quando o Davi tocava a harpa, libertava Saul das opressões mentais, né? Então, o louvor acalma. Acalma todos, tá bom? Perceber também que muitas das vezes você coloca um louvor, alguém fica transtornado. Desliga isso. Que não sei o que. A pessoa não entende. É o teu momento. Então, pega o teu fone de ouvido, coloca o teu fone de ouvido. As pessoas não são obrigadas a ouvir aquilo que você gosta. Assistir aquilo que você gosta. Ler o que você gosta. Tá me entendendo? As pessoas não são obrigadas a gostar de ler a Bíblia porque eu gosto de ler a Bíblia. E porque a Bíblia me traz sabedoria, entendimento, maneiras de poder falar com as pessoas, orientar, aconselhar. As pessoas não são obrigadas. Tá? Só pra você ter um entendimento que a tua mentalidade, muitas das vezes, não é a mesma dos teus. Familiares ou na tua empresa. E tá tudo bem, está tudo certo. Fala pra você mesmo. Hoje eu tô entendendo. Coloca um comentário aí, Bias. Última dica maravilhosa. Quatro. Conecte os estados emocionais positivos e o negativo. Desligue-se. Não queremos ser oprimidos pelo negativo, mas manter o negativo na consciência enquanto ele é inundado com o positivo que está sendo induzido pra ser substituído. Porque isso é a sua escolha e a sua responsabilidade. E depende exclusivamente e única de você. A mudança da sua vida começa com você mesmo. Ó, bati aqui. Me perdoe, tá? Mas perceba agora. Lembrando, lembrando que eu quero deixar claro que os conteúdos que eu faço aqui, eles vão te levar à transformação mais rápida. Tá? Vai te levar à transformação rápida. Mas em breve terá o treinamento renovo do eu interior, tomando as rédeas da sua vida. Espero que você faça parte da primeira turma. Muito em breve, tá? Vou abrir as inscrições. Vamos para os finalmentes. Perceba agora. Eu falei antes, a introdução, eu falei com uma historinha aqui da minha casa, que tem ao redor três terrenos, que os passarinhos vêm, pegam a sementinha e jogam. Puf, cai aqui no meu pátio, que é todo de concreto. Eu junto a sementinha e coloco em cima do muro, né? Mas eu quero que você imagine agora. Use a imagem de um maravilhoso jardim. Talvez na tua casa tenha um maravilhoso jardim. Presta muita atenção que isso vai te trazer clareza sobre todo o assunto e conteúdo que eu trouxe hoje. Tá? Imagine a beleza de lindas flores que estão plantadas lá. Algumas com espinhos, outras sem. Mas pensa até na... Olha, até naqueles matinhos de beira de estrada, às vezes tem umas flores tão miudinhas, tão bonitas, né? Você concorda comigo? Agora, mantenha-se ciente da existência de ervas daninhas enquanto existir esse jardim. Presta atenção. Existe o jardim, mas em todo momento que ele existir, pode ser lindo e maravilhoso. Você vai lá, vai tirar as ervas daninhas e voltam a crescer. Você pode tirar a erva daninha até pela raiz, mas surge outra. Não tem jeito. Presta atenção. E, olha só, mantenha-se ciente, né? E através da limpeza constante serão tiradas com cuidado para que haja espaço para crescimento das plantas do bem. Mas elas estão ali. Vai ser tirada. Quando tira, deixa de sufocar, né? Quando tira as ervas daninhas, para o sufoco. E as plantas boas crescem, mas depois voltam a sufocar, voltam a nascer. E assim somos nós. O que eu quero dizer com isso? Com todas essas metáforas que eu falei, que mesmo que você se limpe, se enche de positivo, vai ter momentos na sua vida que vai vir coisas, ervas daninhas, sofrimento, aflição. No mundo tereis aflições, mas tendo em bom ânimo, Jesus falando, né? Entendeu? Mas é natural, porque é um processo natural de um jardim ou de uma lavoura, né? De trigo, de qualquer coisa que tenha o joio e o trigo. A erva daninha e a planta boa. Ou seja, qualquer coisa. De repente um milharal muito lindo lá vai ter picão, vai ter de tudo, né? E daí a gente vai lá, limpa, passa o que tem que passar e torna a nascer. Você tá me entendendo? Diga sim ou não aí. Deixa o comentário. Diga aí. Rô, passei, cheguei, tô indo, fui. Né? Não é verdade? Deixa eu ver aqui. Então, o que que eu quero dizer pra você hoje, hoje? Ó, sempre que quiser e puder, deixe de lado todo negativo e descanse apenas no positivo. Veja bem, um descanso é temporário, é ou não é? O trabalho é uma prática constante. Você acorda, já começa a trabalhar mesmo, que você não trabalha fora, trabalha em casa, faz alguma coisa, né? Você tá trabalhando, é uma constante. Mas o descanso é temporário. O descanso não é permanente. Então é dormir, acordar e vai descansar e não vai fazer nada. Em algum momento você vai ter que tomar um banho. Em algum momento você vai ter que escovar os dentes. Em algum momento você vai ter que almoçar. Em algum momento alguém vai ter que lavar a louça. Em algum momento alguém vai ter que trabalhar pra trazer a comida pro teu lar. Em algum momento alguém vai ter que trabalhar pra você ter roupas, pra ter calçado, pra ter moradia, pra ter água, pra ter luz. Tem que haver o trabalho e tem que haver a diversão. Tem que haver o descanso. Mas o descanso é temporário. Será que você tá entendendo? E isso tudo é natural. Independente de qualquer coisa. É isso que eu quero dizer hoje. E aí eu reservei duas palavras que busque na sua Bíblia. Não importa a Bíblia. Vai tá lá. Isaías 41, 10 e Isaías 41, 13. No 10 diz assim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque Deus é justo, o que é certo é certo. Ponto. Ele é justo, poderoso. Ele é fiel. Ele é fiel. Mesmo que muitos, você perdeu a confiança em todo mundo. Mas Deus, ele é fiel. E no versículo 13 diz assim. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. Não temas que eu te ajudo. E agora eu vou pedir pra você. Porque eu sou pedinte. Curta, comenta, compartilha com 3, 5, 10, com todo o teu WhatsApp, todo o teu Facebook. Compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas. Se fez sentido pra você, se mudou alguma coisa na tua mente, se girou a chave, deixa o comentário aí. Mande pra eu saber que te ajudou. Que te ajudou, mas você tem que ser transformado. Porque é pra esse motivo que existem os conteúdos da Academia Novo Vencedor. Não esqueça, tem o site AcademiaNovoVencedor.com com assuntos de desenvolvimento profissional. Tem o MestreDoEuInterior.com, é um site sobre desenvolvimento pessoal. Tem muita coisa legal lá. Visita lá o site. E tem os grupos aqui no Facebook. Procura ali, MestreDoEuInterior, tá bom? Olha só aqui, a dona Jussara. Rô, estou aqui morrendo pela reação da Marli com cada palavra que você fala. Ela disse que você está falando pra ela. Não sou eu, Bêncio. Deus tocou no meu coração. Já estava tudo escrito aqui. Eu não falei nada pela emoção. Eu digitei tudo. Eu digito. Deus fala comigo de manhã. Eu digito e faço a live. Tá? Lembrando que as lives são agora em segunda e quinta. Às duas da tarde. Somente em segunda e quinta. Aqui no Facebook mesmo. Mas pode me visitar nas redes sociais. Instagram, Facebook, lá no site. Vai lá, olha. Se falou muito com ela, vai falar muito com a família inteira, né? Vai lá no canal do YouTube. Academia Novo Vencedor ou Rô Schultz. Vai lá e se inscreve no canal. Tem mais de 300 vídeos com os louvores. Inclusive, o louvor que eu louvei nessa live. Vai estar lá o link. Até mais tarde eu já posto. Porque ele demora um pouquinho pra entrar, né? Mas vai ficar a partir de umas quatro e meia, cinco horas. Ele já vai estar lá no canal do YouTube, tá bom? Mas vai ficar aqui no Facebook. Um grande abraço. Amei ter estado com vocês. Foi como se eu estivesse frente a frente, né? Dona Jussara. Dá um abraço na Marli aí. Fez muito sentido ela ter falado comigo aqui. Eu faço reciprocas. Reciprocas. As palavras dela, as minhas, tá? E leva o meu abraço pro Mano, pra todo mundo. Vitória, todo mundo aí, tá bom? Um grande abraço. E eu encontro você quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.